Olá galera, tudo bem? Meu nome é André, estou na área para fazer mais um vídeo para vocês. O Vitória vai subir, é só ter fé. Eu acabei de saber de uma notícia. Quem deu essa notícia? Um grande jornalista, Márcio Martim, ele falou que o Vitória vai virar SAF em 2023. Existe essa possibilidade? Que a proposta está na mesa. Até uma página, Mercado Leão, postou essa notícia e o próprio Dinâmico fez um vídeo falando. E aí, vocês concordam em um Vitória virar SAF? Ou vocês preferem que Fábio Mota continue no comando? Mas é apenas especulações. Mas existe a possibilidade do Vitória virar SAF? Não quer dizer que um clube vai virar SAF e vai dar certo? O Cruzeiro. O Cruzeiro virou SAF, subiu para a Série A. O Vasco virou SAF, mas está muito mal na Série B. Claro, SAF. O clube pode dar certo, como pode não dar certo. É apenas um investimento, mas seria um projeto interessante. Eu torço que o Vitória vira SAF. E o que vocês acham sobre esse assunto? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!